A sociedade social não é de machucar o custo sempre, tem gente que fala que a sociedade social já é de machucar o custo, entendeu? Então, vamos lá, vamos falar um pouco aí. Vocês lembram desse primeiro princípio que a gente falou o quê? Que é a água é o quê? Qual é a superfonte primária de água? Chuva. Mas aonde a gente carca, muda a técnica. Então, se a gente carca no telhado, de um modo geral, a gente é contábil. O sistema negroscuro, que é uma tecnologia muito confundida no Nordeste. Se a água precisa, ou seja, a água passa pelo bichão, a gente tem quatro possibilidades básicas. Assim, óbvio que tem mais, mas só para suportar um pouco. Recada de abrigo. E aí, as tecnologias de condicionização, formato em base de articulação, barragem, barragem, barragem de municípios, caixa seca, tá? Sistema de caçadão, acho que tem a gente lógica que foi do leite, né? Corou bastante, sistema de caçadão. Láxido de terra. Sistema de churrada. São bem semelhantes da tecnologia. Barragem de municípios. São as principais tecnologias. Claro. Daqui do Nordeste, tá? Semi-agra. Sim. Semi-agra. Semi-agra específica. Ela não entra na Mata Atlântica, essas tecnologias. Não, eu sei. Para o Nordeste, ela não entra na Mata Atlântica. Não, mas Nordeste não é... Semi-agra. 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 Na lógica da convivência com o semi-agra. Isso. Ficou exato. Ficou exato. Não, ficou exato. Ficou exato. Ficou exato. Então, quando você está em uma outra região, você não... Isso pode até ficar feito o que é 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 o que é... Os gêneros são basicamente criados assim em semi-agra. Eu gosto da convivência com semi-agra. As partes do gêneros são basicamente... Você pode até ficar feito com o semi-agra. Então basicamente, uma fotografia são básico-gênerados para a criatura desejada. Se for, eu tenho uma camainha que eu uso da água, que é coletada para o telhado. Eu tenho um intuitivo de carro, para a criatura junta das culto, tá? aqui, vou chutar um pouco disso aqui, e dentro do reservatório, minimamente por ter sido tido de completar a água de chuva, tá? Só que, a água de chuva, para proteger a água de defesa, não é uma nova simples definida, tá? Se todo mundo acha que a água de chuva, ele diz, ah, pode saber a mão que deveria, ou acertem a gente não tá, né? Então, aqui, ó, quando você estiver perto de uma área de monocultura invencível, isso vai estar melhor, não é fácil, né? Então, vamos lá. Só para ir aqui, rapidamente, só para a gente poder entender quais são os pontos vulnerabilitários de uma área de monocultura, tá? Ou seja, se eu tiver uma paisagem muito suja, um ar muito sujo, tá? Eu não consigo enxergar muito longe, não consigo? Se eu tiver uma estrada, eu não consigo enxergar tão bom, mas depois da chuva, não sei se você reparar, que parece que o horizonte fica mais distante, reparariam isso? A chuva, literalmente, lava a atmosfera, tá? Então, tem dois processos de deposição de sujeira, que você vai dar aqui uma na água, um na deposição de sujeira, e o outro com uma racha que não chega. Tá? A lavagem da chuva. Então, a água aqui vai chegar meio zoada, dependendo de onde você está, né? E quando você vai na peleada, o que é essa peleada? O cerro, vai arrastar rápido, vai estar assim, quadrado, vai ter um monte de pichol. E aí, quando vem a chuva, eu tenho barra. Lava com um estudo pronto, tá? Se eu não tiver uma barreira, aqui, o que vai acontecer? A massa é contaminada. Concorda? E depois a gente tem aquele descaste da primeira chuva. E, às vezes, ela está até boa, mas na hora da gente usar, a gente contamina. Se, por exemplo, eu tiver uma cisterna elevada, tá? A minha torre já tem embaixo, fala um cachorrinho na agarada, na agarada da torneira, e você vai lá e pega uma beleira. Entendeu? Então, tem que tomar vários cuidados com a pessoa X. E, só de uma forma assim, muito estimática, né? Só que eu tô água aqui, então, vem com o que é mesmo que a gente faz um tipo de escarte. Só que a gente não pode, na primal do chão, o que é produzido de peixe. Certo? Então, o que eu falo? Eu jogo a água que está sustentando e ficar aqui, a agarante não pode, em vez de jogar no chão. Porque aí, essa água que está sendo sujeira, ela vai ficar paradinha. Não vai ter nem essa situação que está dispersa mesmo. Então, tudo junto. Então, eu faço uma parte de água da água, pra quê? Pra lavar o chão. Lavar a boca, lavar a roupa. Entendeu? Vinte metros novos. Molha a planta. Molha a planta. Enfim, sempre molhar. Isso aqui não é uma parte muito comum. A gente tem algum método mágico aí, para a capacidade daquele primeiro descontinho? Não é um método mágico. Não existe um método mágico. Não é um método? Não é um método mágico. Então, mas então, o que acontece? É... O que acontece é, gente? Obrigado. A lágrima, o nosso, você falou. É... Então, um mural. Um mural. Se vocês considerarem um metro quadrado... Em cada milímetro de chuva... Um metro e quantos milímetros? Quantos milímetros, pessoal? Milímetros não dá. Agora, um metro é igual a milímetros quadrados. Então, o que acontece é? Pô, o que é que você tem um milímetro aqui? Eu tenho quantos milímetros... Quantos milímetros cubo de chuva aqui? Um milímetros... Não, mil. É isso. Mil milímetros, pouco quadrado de 10 milímetros Você fala em área de mil milímetros 10 milímetros quadrados Quadrados Se a gente colocou milímetros, eu vou saber que é 10 milímetros, só que agora que é Curso, você concorda? E mil milímetros, pouco, isso é o que? Então, se eu tenho um telhado de 100 metros quadrados Eu tenho quantos colheres com o milímetro? Posso? Sim Então, se eu quiser descartar o primeiro milímetro de chuva Aquele reservador lá tem que ver Esse meu reservador aqui, eu tenho que ter um milímetro Um milímetro Eu fiz vários testes Com vários separatados de milímetros Com alguma segurança Lá do pequeno milímetro Mas só que isso é um milímetro que aconteceu lá fora Então, a nossa técnica Que é 15,5 milímetros da lei de milímetros Tá? Ela 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 A gente não olhava A gente não olhava Pode botar para trás Mas não pode Não já estendia Só para que você não chique Não, por uma hora Aqui no semiárquico Aqui no ferrado vai ser muito interessante Você não precisa descartar ela Imediatamente Você pode esperar que vai vir o veranico E aí você pode usar ela no período que vai ter o estiar E no período chuvoso Né? Isso Quem guarda como já não deu Quem guarda como já não deu Eu posso trabalhar ela de outra forma É isso, então Em termos de reconhecimento Isso daqui Eu quero descartar potes no mínimo Um, dois ou três minutos Eu, mesmo na hora moral Descarreia três minutos Tá? E uma outra coisa que é fundamental Eu tenho que pensar Uma forma de descarregar Essa minha outra parte Não adianta Supondo que eu quero descarregar Três minutos Descarregar três minutos Ok? Aí Pode? 300 300 litros Tá? 300 litros para um telhado De 100 metros quadrados 100 metros quadrados A água A ser descartada A água de limpeza do telhado Agora imagina aqui, gente Olha só Os carros aqui Eles funcionam da seguinte forma Tá? Isso daqui é uma coisa Que eu vou continuar mais tarde Da água de chuva no mercado Porque as pessoas têm a mística De que a água de chuva no mercado Você pode usar E uma maior coisa assim Quando a gente tem que usar Tá? Aqui no semiário Tá? O pessoal costuma Se você descartar Só um milímetro E aí vamos contextualizar Um pouco pra ver Vamos contextualizar Um pouco também No semiário O pessoal descartou um milímetro Por que ele descartou um milímetro? Garfito Pessoal Exatamente Eu tenho pouca chuva Então toda chuva que cairia Eu tenho que minimamente Você descartar A maior parte das chuvas Tá? Então Vamos lá Se eu tenho um telhado aqui Tá? Que fica muito Fundo fiado Pra esses carros E aí E nós fizemos Aí vamos supor Chumbeu Dois milímetros Um milímetro Aí eu venho Com minha água E vou falar Eu ainda estou falando Esse dispositivo é melhor Não estou falando Por ele levantar não Você vai separar minha água Aí depois Passou uma semana Faz um milímetro Passou outra semana Faz um milímetro Aí passou Quinze dias Eu acho que vai ter pouco Ou você sujeira aqui Não é? Mas fica aqui Se não me passa Então vai passar direto Pra não ter a caixa d'água Então a gente tem que pensar Ou um milímetro Não é de segura Como o Marcelo pensa Que se puder limpar Sistematicamente O teu dispositivo de descarte de chuva Tá? Ou tem que pensar uma forma De ir Porque automaticamente Você limpar Sempre que a bicho Aconteceu Ok? Então isso é fundamental Pra a gente pensar também Então vamos lá Curva-chave Agora eu vou fazer o que eu digo Então Vocês entenderam a curva-chave Aqui na maquete? Como é que se funciona? A curva-chave está bem na mão A partir do ponto de flexão Ou seja, quando você vai ver Quando eu converso com o côncavo Eu desço um pouquinho O ponto que eu ponho chave E depois eu estou passando Nas linhas Líneas-chave Sempre pensando o que? Porque eu estou Jogando a maquete A maquete Eu quero jogar no ponto de flexão Tá? Eu posso fazer dessa forma Ou eu posso fazer Inclusive o design aqui Por exemplo Independente De ser É... Na... 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 Na minha chave Eu posso No tal vega Ou na groca Pensar em distribuir Essa água Na paisagem E tudo Eu tenho várias técnicas Mas aí Como a gente puder Minimizar essa velocidade Olhando para a cara E para a cara Você tem o que? Eu tenho uma limitação muito alta Concorda? Então O caminho aqui É o caminho mais curto E ela vai levar sempre Para colocar o caminho mais curto Então tem que fazer O caminho mais bom Para que ela tenha Tem que se estruturar no solo Ok? Então a gente vai se estragar Mais reticante Quem pode ser Com o vaginilismo Sempre é isso que eu consigo Eu também Vai com o vaginilismo Então Eu posso ser com o vaginilismo Dependendo do que eu quero Eu posso ali ter escrito É... Plantar em com o vaginilismo Eu faço Eu passo com o vaginilismo Ou a boa parte da boqueira As plantas Ela vai aqui Ela vai segurar Ela vai ali Vai ligar as plantas Tá? Enfim Eu posso trabalhar com a lógica Aqui com a salve Neto salve Neto salve O ponto salve é próprio Aqui ó Aqui a minha salve Eu tenho uma horócrita Tá? E é Essa parte que eu tenho aqui ó Que é zona de carna Zona de erosão E zona de alimentação Aqui não tem É... Como eu disse Acho que eu vou bater no palco Entende? Mas a salve é da marcha Então Quando ela vem a velocidade Ela tem Ela é lógica Ela faz a explosão aqui E se ela Arrasta daqui Aqui tem o resultado em algum lugar Onde que ela tem o resultado? Se nós temos lá Tá? Então Aqui é Né? Porque assim ó Aqui é um ponto de flexão Tá? Onde tem convexo Vida tanto E um ponto abaixo Um bloco Com uma chave E aí eu coloco Com uma chave E aí o que acontece? Lembra que eu falei Com a boquinha Quando está descendo As curvas de nível estão descendo A boquinha está apontando para onde? O lugar da palavra está indo, certo? Então Aqui está descendo ó E aí A partir do ponto de infecção Tá? E vem descendo junto com a minha chave O que eu faço? Eu estou colocando as curvas de nível Se eu estou colocando a curva de nível Eu estou dando o que para ela? Para essa nível Passagem sem tração Declividade Eu estou dando... Tá vendo? Eu saio de um ponto aqui Pronto com uma distância do seu nível E venho para um ponto mais baixo Se eu tenho isso daqui O tempo vai crescer Né? Vamos pegar só Aqui É... As curvas de nível Olha só Então A rotação é mais fácil A rotação é mais fácil A rotação é mais simples, não importa? E aí o que ele vai achar? Por aqui mais ou menos Deve ser o meu ponto de infecção Não importa? Eu saio de uma equipe de alta Ou seja, a ponta Convexa Igual por quê? Uma parte mais ponta Então por aqui mais ou menos Vai ser o meu ponto de infecção Aqui vai ser o meu ponto chato E aí o que eu vou fazer? Vamos supor que a porta se acende Tá? Aqui... Aqui não No parque 110 Aqui é que você desiste Aqui 100 10, 10 metros Aqui é 90 E vai pra lá E aí quando eu tremo Eu começo a fazer essas cubas aqui Tá? Quando saio da escultura aqui Eu vou fazer aqui Vou cortando as cubas de nível Vou cortando as cubas de nível Assim ó E aí o que acontece? Aqui já se deram a crista ou a juta de águas. Entendeu isso? Então, aqui é o que? Estressar a água, né? Quando eu mostro as tranquilidades, o que eu faço? Eu jogo lá pra cá, ou seja, eu estou concentrando a água. Na verdade eu estou dispensando a água com um ponto de concentração, com um ponto que eu tenho a dispensar. Então eu consigo fazer o que? Ele já apareceu nessa paisagem. Entendeu a água? Sim. Na verdade, mesmo o meu pai é a questão de gás também. Eu não sou especialista antigo. Quando eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu uso. Só isso que me serve. Ah, cara, daí eu tenho muito sentido. Eu não sou especialista antigo. Mas, por exemplo, é... Obrigado. Aqui, por exemplo, nessas pontas, nessas... As cunheiras, né? O que eu uso de água. Acredito que eu preciso de uma ponta de água. Porque eu... Né? Se eu quiser dar uma ponta de menos água. Mas se eu quiser botar uma ponta de mais água, aí eu vou fazer essa condução da água pra cá. Pra poder dar mais água. Entendeu? Tudo depende. Se eu quiser, por exemplo... É... Se eu quiser, por exemplo... É... Se eu quiser, por exemplo... ter rastros... De pontação... Aí você vai pra do que? Você vai pra trabalhar... As palestras em tuas livres. Entendeu? Se eu falar agora... Aqui eu uso... Pra ver... Que fica melhor. Eu uso esse tipo de técnica aqui... Exatamente. Dispensar a água no momento do espaço. Se eu quiser uma maior uniformidade da distribuição do espaço, eu vou usar esse tipo de técnica. Exatamente. Se eu quiser simplesmente concentrar a água no ponto que ela tá caindo, eu vou usar no primeiro. Assim... No modo geral... Antes... A primeira... Primeira opção... É... Fazer o truadinho. A primeira opção. Só que... Tem... Depende, né? Tem situações que não é viável fazer... Nível... Nível perfeito. É por causa da questão de insolação... Às vezes... Mas assim... De modo geral... Os plantios... A primeira opção é... Se possível... Fazer o truadinho. Agora tem... Pelo... Isso é por exemplo... Insolação... Igual... Uma... Uma... Uma figura lá... Antigamente... Assim... Era obrigatório... Fazer o nível perfeito... A inventação... Até no chique... Isso... Vai dar uma coisa... Café... E aí... A... Comercial... Uma figura lá... Que dá um monte de rua morta... Aquilo... Assim... Hoje... Assim... Não faz aquilo mais... Aí... Aí... É a... Uma rua morta... Voltada... Lá... 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 Começa a alugar... É... É... Não... É literal... Olha o desenho embaixo... Você vai fazendo uma rede... Como se fosse uma rede... Como se fosse uma rede... De conexões... É... É o que eu... É... Como... A gente chama de panelas... Onde acumula as águas... São panelas... Lembrando que... Esses pontos acumulam... Essas escavações... São pontos que... Naturalmente... Já atenderiam... A... É... Eu só faço o canal... Conectando... Conectando eles... Para o excesso... Não é mais de outros... Despergícios... O excesso... É um lado para o outro... E a gente vai distribuir essa água... Ok? No caso... Teria uma inclinação... Máxima... Para eu fazer... Essas... Essas linhas de hidratação... Da paisagem... Por exemplo... É... De repente... Eu... Eu... Queira fazer essa... Essa hidratação... Mas é uma área mais... Teclicosa... E... Eu faço essa linha... Ela acaba se tornando uma... Então... Uma inclinação... Acima de 5%... Exatamente... No limite... Se tiver um som... Interessante... Resistente... Aí você pode dar um trabalho... Cinco por cento... Já é na casa... E... Valas vegetadas... Sim... Valas vegetadas... Sim... Sim... Depois... Na Nicaraca... Eu acompanho eles... E na Guatemala... Ao invés de fazer... Redondo... Eles fazem valas... De quarenta... Por quarenta... Em torno de cinco metros... E aí... Aquela... É... Porque... Você trabalhar no alto... Às vezes lá... Você sabe... As cadeias são inclinadas... Então é mais prática... A massa lenta... Do que a massa seja redonda... Exatamente... Tem que ser aberta... Para adaptar... No menor esforço... Exatamente... E aí... Você cavando... A estrangeira... Que seria de... Quarenta... Quarenta... Tem que ser aberta... Tem que ser aberta... Comprimento... Não... Não... Eu não explico... Não... Eu não explico... Tá... Tá... Vai estar aberta... É... Né... Né... Vamo lá... Seguindo a frente... Né... Vamo lá... Lira... Vamo lá... E aí... O Doutor Novo... Que a tecnologia... Ele trouxe a diretiva... Linteamente... Ponte a erosão... Dos pastos... Né... E... Por que a gente percebeu... Que... A ordem que ponte a erosão... Ojama... No ambiente... Porque... Ele diminuía... A justidade... Pra executar água... A lotterava... Tem que fazer a barrage... E o que tinha recarregar... Né... E... Percebeu o quê? Que no fundo... para o bloco mesmo, para o bloco mesmo que vai começar a bater muita merda depois do tempo. Eu acho que tudo aqui, vocês vão pensar o margem, tudo isso vai pensar o margem, tudo isso vai pensar o margem, tudo isso vai pensar o margem, o momento é que nós sonhamos, então a gente tem que ver em quando alguma de fato para poder acontecer... Eu só falei que eu fiz um vídeo no Globo Rural explicando tudo isso que o senhor está falando no vídeo do Globo Rural, e a cisterna da senhora que secava ficou agora até a tampa, ela tinha a tampa de pedra, a água estava visível na sopa, na tampa dela ela se secava todo ano, ali no Globo Rural que ele se depolhou, mesmo com esse rapaz dele na camiseta. O senhor Norval é? É. Eu acho que ele está concentrado já, mas gente finíssima dele. Não, o que acontece? É... Com isso daqui a gente consegue o que? Manfiná-lo no solo, e o que é mais importante, tá? Ao menos no patólogo, não é isso aqui. Não é isso aqui. O solo é melhor para chamar a água do que a gente tem. Porque você precisa de fazer uma estrutura física para ele. Você precisa de tampa. Ele não perde o tempo do coração, pode perder uma coisa, mas reduz muito a maior pressão do coração. Você não tem, por exemplo, uma formação de moças, onde possa desenvolver vetores de doença. Ou seja, está no melhor lugar. Está no menor lugar que você tem para o quê? Você tem que aprender, na verdade, a fazer com que a água tenha tempo de permanecer no meio da paisagem. Pode fazer um exemplo de barragem, está vendo? Está vendo? Uma vez joga aquela outra, e uma vez joga aquela outra, e uma vez joga um pouco, você vai ver na grafia. Mais árbitros. Isso aqui é a hora que é do cedo, né? Você vê que aquela que vai estar debaixo do cegamento, ela vai aqui, baixando a forma de fio, fica aqui, e no final do ponto, você começa a ver mais umidade. Por quê? São gradientes de espalho e de lado, que vão se somando, se somando, até formando um grande, a grafia de grafia. Tá?